P2 Brandi. P2 Brandi. P2 Brandi. P2 Boutique, a loja que mais cresce no Cordeiro de Farias. Esquece, fala mais nada. Aqui é Vapo. Cresceu, papá! Um, dois, três, vai começar, garoto! Bora machucar agora, bora machucar. Vai, vai. Marcantezinha, finalzinho de tarde, comecinho de noite, aqui direto da P2. P2 Brandi. P2 Boutique. Não amou para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Quais as armas que contam. Agora, pai, agora. Voltamos, voltamos. Compartilha, curte, comenta. Deixa aí o seu alô que a gente vai mandar aqui, papai. Pode deixar comigo. Meu amigo Davi Vila, o homem que abastece também o repertório do maestro. Está disputando com o chefão, papai. É isso, meu. O Valdinho, o Spoca Domus, o Pereira. Obrigado. Agora vai, Jailson. Agora vai. Alex Prendo. Obrigado, papai. Arivaldo Promoções é o nome da emoção. DJ Roberto. DJ Maico. As lendas. E o que mais? Diga logo que não me amou. O Elito Paulo também está com a gente. Quais as armas que contam. Bem-vindo o Rogério da Volvo. Ele dá valor nessas aí também. É ramar seu amor. Segura, mas segura. Mas não gostou de mim. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Olha, maestro. E aí, Chifã? O meu parceiro Ramonzinho já está na área, papai. O Ramonzinho danado, é? É, esse aqui. Pra quem não sabe, é o meu professor. Bora, Ramonzinho! Vai, 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 vai. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Contou da magia e encantou teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Com toda magia e encantou teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar. Em toda canção me declarar. Está no ar. Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo o que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar. Te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar. Ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar. O quê? Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Aquele abraço vem passando o Roberto. Diretamente do Ourá. Um abraço pra ti Roberto. Grande Roberto. Vamos que vamos chefão. Para mexer. Para mexer com os corações. Só muito só. É fogo aqui. Fala Vitor Cabral. P2 Brandi. É claro. Sempre no apoio. E claro. Sempre no apoio. Lançamento da P2 Brandi. A nova grifo que chegou. Pra ficar aqui no Cordeiro de Farias. Alameda 1. 20 e ó. Esse é o nome da emoção. P2 Brandi. Rogério Figueiredo. Bora Rogério. Cristiano Fenix. Parceiro Cristiano Fenix. Segura de abraço pra você meu pintor. DJ Ederson. Blaster. Do Parex. Vem com a gente. O próprio mano. O homem tocou fogo aqui também. O amor nada é igual. Tudo é frio. É fogo meu. Fogo. Você já pensou se vai aqui dentro? Se é aqui dentro que tu faz. Estarei pra sempre te esperando. E te amando. E ela sempre. E te amando. DJ Leozinho de breve. Fala Leozinho. Tecmo Show emocionando você. E tomar de embarcante. Direto da P2. O desenho digital do Jurunas. Tenho amor que passeia na noite. Que dorme e desperta meus sonhos. Se viu a minha Sandra. Profundo que me desce. Tá conectada com a gente. Tô vendo a Sandra. Tá aqui ó. Tá mandando a horinha aqui. Tenho amor disfarçado de... É a mãezona do Gleice. Que alegra meu céu. Te me esqueço. De ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará. Porque eu nunca enfristei. Davide também com a gente ali ó. Prendo minha vida junto da tua alma. E assim vou. Passando Robert também com a gente. Bora Robert. Futo as batidas do teu coração. Adalberto Gomes também com a gente. Tá na área. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Pra mexer! Welcome to the town. Profissional, homem. Diretamente da Ucrânia, né, mano? Rogílio Esporcadumus. Seu filho Pedrinho das Marcantes. E vigia de dar valor nessa sequência aí. Obrigado, hein? Davide, minha amiga Davide. A Davide do Rubi. Velha guarda. Foi como o sonho com você dancei. Meu verdadeiro amor. E o som qual é a desgraçada? Darp e sou o som do futuro. Invadindo corações. Darp e sou o DJ Eduardo e Anderson. Tocando as melhores canções. Bora, Andrei! Darp e sou o som do futuro. O Andrei Vieira. Um abração pra ti, Andrei. Paracelo. Aí joga muito. DJ Eduardo e Anderson. Tocando as melhores canções. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Jean Ricardo, diretamente de São Francisco. Bora, Jean! E eu estava enganado. É Valdo Brito! Com clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de dela a meu lado. Junto com os empolgados. Obrigado, minha amiga Davide. Saudade de você, viu? Dançando com emoção. Uma linda canção. Aquela que me dá. Hello Kits de Maritu, Belajão Valor. Obrigado. Valeu com todo carinho, Neide. Primo. Primo Igor também por aí com a gente, maestro. Olha a Sandra. A Sandra está online. Vitor Timacho. Por que, diga-se? Um vitor? Vem o Vitor do Brato também. Obrigado, Roberto! Vai, garoto! Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer o tamanho da decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do rio poderoso, comando do DJ Jumar. Wesley faz você dançar, na B vai decolar. Ao som que ele vocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Hoje é só caqueado, né? Hoje em dia é só caqueado. Olha o DJ Cássio também está ligado com a gente. Não é maestro, não é maestro? Não, não, não. Esse é lá do Marex, mano. É o homem do caqueado. É, gora. É tudo ao vivo, é tudo ao vivo. Bora, 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 bora. Um dia eu aprendo a fazer esse negócio aí, mano. Deixa eu liberar aqui, papai. Vai, vai, vai. Fazer amor É hoje? Não geme de cá, só. Fazer amor É que eu te amo Vem isso do grau, diretamente. É que eu te quero Agora, Bé Assu, mano. Quero meu amor com você O abração também é a Jéssica. Bora, Jéssica. As duas gerações do Pará. Rapaz, faz muito tempo que eu não faço essa sequência. Não é doido, eu dou muito valor. Melhor lugar Não é doido, eu dou muito tempo que eu não faço essa sequência. Aquele abração, meu parceiro Naldinho. Esse é gente boa, Naldinho Bressão. O homem que comanda em Castanhal, é. Gabriela Maurazio, meu grande amor Não vai chorar, chifão. Não vai chorar aqui, pô. É que ela tá monitorando, né? Patrícia Ferreira É doido, chifão. É essa aqui que eu te falei Você sabe nos tempos do Zinho, mano. O cara aí pra beber, quando saía, já saía de manhã, já levava logo a galinha do papai, mano. Quando você escutar Sei que você vai lembrar O Vitor era DJ nessa época aí, mano. Era, tô te falando. Onde tudo começou, né? Isso, isso. Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você Olha, galera, você que tá gostando da nossa live pela primeira vez. Essa live aqui é uma live bem salta, ok? Em todo mês a gente faz, eu e meu parceiro Chefão aqui, parceirão. Tive o prazer de conhecer ele há pouco tempo. Mas a gente já criou uma amizade muito grande. Da mesma forma, meu amigo Vitor Cabral, o homem que comanda aqui a P2 Boutique e a P2 Brand. Então essa live aqui é uma live mensal, viu, galera? Pode se ligar aí todos os meses que a gente vai fazer essa live com todo carinho pra você curtir de montão. Aí direto de onde você estiver, tá ok? Bora que a P2 chegando com tudo, Chefão! P2 Boutique, a loja que mais cresce no Cordeiro de Farias. Esquece, fala mais nada. Aqui é vapor. Aqui é vapor. O que eu estou? Será que posso te ter? Você é teu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou DJ Wellington Magrinho Magrinho, rapaz O homem das manutenções e controladoras Do telégrafo Tá ligado com a gente Foi um cara que deu um grau aqui na minha Wellington Magrinho Grande abraço pra ti, irmãozão O negócio tava feio Vou te passar o contato Homem é bom, homem é espetacular Foram tantas emoções Rogério da Volta, prepara tudo Que dia 13 a gente tá chegando aí em Maracanã, hein? Rock do Maestro, Yara Cerejinha Os melhores de dias de Maracanã O meu amigo Diogo Tonho E toda a galera O Netinho também vai tá lá O Anzinho das Marcantes Floresta Maldita de Santo Isabel Tá aí com a gente Rogério Cravo também, obrigado Eu esqueço Do calor e o gosto dos teus beijos Do sempre Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Você é Meu amor, meu louco desejo Eu esqueço Do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração A sonhar com você A sonhar com você DJ Anderson considerado O áudio da live pra vocês Eric William O Eric Light O meu parceiro Obrigado com todo carinho O Eliton Paulo Ele dá valor Eu encontrei Hoje Da P2 Brand A gente tá fazendo aqui A nossa sequência de marcantes Pra galera curtir Muita gente gostando Com certeza Galera que gosta de relembrar Aí Nós marcantes Já tocou rock doido Já tocou funk Já tocou piseiro Agora a gente vai fazer Essa sequência aqui de marcantes Pra galera ir curtindo na boa Na mania Olha o michael aí Da equipe sorrubi maestro Esse é velha guarda Isso é das antigas Eu me lembro Me lembro Prepara michael Toma aí papai Olha o glúcio até desce uma lágrima ali Que ele lembra das ex Negócio de ex Eu tô fora mano O que que tem Glúcio? O que que tem Glúcio? Glúcio! Espero um dia Poder te encontrar Eles varam as quarenta e nove do segundo tempo Só pra arrastar Tem amor Que não pude te dar Isso é o famoso vulgo malvadão Onde estás? Estou a procurar Esse alguém Que dê carinho E viva pra me amar Glauber Melo! Sem você O luar As estrelas vão me guiar Não esquenta a vida que ela vem Vou te encontrar Verdade meu amigo Patrick Só lembrando do tempo do pop-son Bruna Cardoso Ela dá o maior valor também Família Paulo VI De Marituba Família A família Paulo VI Alô Lambertini Júnior Ele gosta de carregador de aparelhagem Sempre esperei Pelo teu carinho Estou ativo Kevinho Ribeiro Bora Kevinho Você me deixou e me ajudou Aperta mais Aperta Aperta Olha olha Fazendo o braço As favoritas da cumbi da produção Eita mesmo Tá todo mundo voltando Voltando Vai 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 machuca as meninas agora vai Vai Égua não É essa Eu vou falar com o Zinho Pra voltar A quinta Do ensaio Lá pelo Baduzinho Convidar só os velha guarda mesmo No caifra Olha só Vai lá na minha loja lá, diga-me. Tá ganhando só? Deve uma pro cara, pô. Eu vim com o Kel do 40. Prepara Kel, amanhã tem rock do Maestro aí no terreirão da tia Conceição do Carna 40, é tradição. Fala, Patrício Rodrigues. A malvadona botou chifre num cara. Ele falou de gaçada. Diferente, diferente. Pra relembrar aquelas que não tocam direto. Onde o cara vai, o sapo já tá doido em cima do... Olha o Jailson. Vai fazer eu relembrar daquela de gaçada. Calma, olha o coração. Roberto lembrando do tempo da cúpula e da produção, né, amigo Roberto? Roberto Doura. Brindon Oliveira. Obrigado, Brindon. Marivaldo Benedito. Diretamente de Castanhal. DJ Johnny. Aí do Jota Sul, mano. O próprio será, Davidson? Eu acho. O Johnny? Isso. O Galeguinho, de Uberlândia. Minas Gerais também tá curtindo. Ele disse, machuca, Maestro. Popino Casota. Bora, meu filho. Bora lá. O cara ia lá no zinho nessa época aí. Tava chocando uma galinha do lado daqui, um pato do lado daqui. Que talzão, que talzão. Aí o cara ia pedir um abraço. Isso aí se encostando, não sabia que era piolho de galinha, mano. Super pop, super pop, super pop. Isso é muita onda, mano. Super pop, 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 e agora bebê? Olha, chefão. O Ederson tem um recado pra ti aí. Bora lá, de caçada. Bora lá. O Ederson tem um recado pra ti, tá? Super pop, 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 super pop. E a amiga Jéssica Montero também. Essa galera que é parceira aí do rock do Maestro, Rogério e a Jéssica. Galera também da JP. Sandglass. Óculos de sol com proteção UV é com eles mesmo, meu irmão. Vai, Maestro. Machuca, 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 vai. Se você pretende Viver um grande amor Chora a cor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Célula do tempo do PC DJ, né? Que a gente tinha uma CPU nessa época, era o rei, mano Seu corpo escondor Seu surfista, seu mergulhador São muitas histórias, né, meu irmão? É doido Viver um grande amor A gente penava, a gente penava Eu sou o seu senhor Sou seu servo, seu objeto É Vapo, P2 Brande! P2 Brande Explodiu Andresa Cardoso Ai Marituba, obrigado O Sérgio e Vila dos Cabanos também, muito obrigado Uma vez a gente foi tocar aqui no Ramão do Jique, né? Ai tava uma faixa lá É o dinossauro aqui hoje Dinossauro? Chegou o caminhão, é o nome do som lá de casa Quando o cara abriu o caminhão O cara vira só um pedaço de pé na manga Aí ele falou É que isso aí que é o dinossauro, né? É um dinossauro É um dinossauro, né? O tema daquela televisão de 32 horas, ó Botava o... É muitas histórias, é lembrando assim, desse jeito, desse jeito Vai, 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 vai Segundo tempo da live na P2 Você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Bora, Andresa O que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou... Eliton Paulo também com a gente Bora, Eliton Meu amigo, Basola, pressão Alô, Basola A galera de Santa Bárbara A galera de Santa Bárbara A de Santa Bárbara, a de Segredade do Telegra Basola, gente boa Ah, Basola do que legal, né? É, eu do que legal É o próprio, rapaz É gente boa, desgraçada Detendo as fronteiras, apareceu o homem, meu irmão Olha o que a Gabriela tá falando aqui, Vitor Um abraço pro Vitor Cabral Relembrando o tempo que ele era DJ, mano Olha, o Basola é do tempo do Super Saud Lá em São Paulo das Pedrinhas, meu irmão Rapaz, é marcante pra machucar os corações Pois a galera vai curtindo, a gente vai detonando Eu e o meu parceiro chefão Naquele speak P2 O que foi que o digaçado fez? Ronald Mega Coloca aquela que dá sede, mano Preciso tanto de você Pra mim é você, pra mim vou ver Você é como um sonho, se você é você Toma! Isso foi do tempo que eu conheci a Gabriela lá pelo Ponte do Lula Foi a prova Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Se apaixonou de que eu tinha um short rosa que era sexta, sábado e domingo que eu usava ele Ele apareceu, ele apareceu Eu estou nervoso É o tempo da Juju com flexões, tudo a dez, mano Quando nem falar de amor Falou, Lubertino e Júlio! Essa é pra você, meu brother! Galera lá em Bragança! Curtindo nossa live também! A galera lembrando do xodó Muitas lembranças, né? E a Vigaline Nas favoritas Velha Guarda O Janderson No Ponte No Ponto Do Jean No Boju, né? Acho que é isso Ela gosta de pagode e baianada Deve ser Meu amigo DJ Brino Rocha Bora, Brino! De pregas que não bata Pedro Henrique está perguntando mais Onde é hoje, diga, sábado? Hoje é aqui mesmo Estou por tua conta Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelho Meu amigo Silvio Tavares Ele está ligadinho na nossa live Comemorando o seu aniversário Diretamente de Mosqueiro Ele e o compadre DJ Sanderson do Guardedo Obrigado, viu? Sanderson, você E toda a galera aí de Mosqueiro O Mega Nenê também Comemorando o aniversário Do Silvio, meu irmão Vamos pra cima Então, assim, ó O Vitor não falou nada Hoje mesmo, né? Na live, né? Tem que falar Pois é, né? Bem lembrado, Gabriela É, você sabe fora Você é meu professor Tá ligado Ele falou, David, isso que ele não fala não dinâmico É só ioga A noite cai Diz como te encontrar Não aguento mais sofrer Bate a saudade E a dor do peito Não me deixe assim Quero ter você pra mim Não aguento ficar aqui A noite cai Pra quem não sabe Esse aqui É o idealizador aí Da P2 Boutique E agora da P2 Brand Meu amigo Vitor Cabral Tá aqui no ladinho E ele também E, 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 Gleison Gleison Ele também vai dar um toque aqui pra galera Falar aí dessa nova empreitada Desse novo projeto que vem chegando aí Que é a P2 Brand A nova grife Aqui em Belém do Pará E toda a região E aí, Vitor É isso aí, Davidson P2 Brand Comenta mais um pouco aí Que o chefão fala muito baixo E, 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 E Som Vai E, E Agora, 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 Agora Grava de novo lá, Gleison Já É isso aí, Davidson P2 Brand Chegou, papai Maestro Davidson Chefão Show Os dois DJs que estão fechados comigo aí P2 Boutique Do começo Até o fim, beleza? Vem pro certo P2 Boutique É o nome da emoção Vapo Então pronto, meu irmão Esse aí é o Vitor Cabral O homem da P2 E por aqui a gente vai fazendo assim Chefão Vai, vai, vai Agora Fala, Gabi Gostou, Gabi? Gabi moda DJs Alex DJs Alex e Nadinho Que comanda o som Sentindo o som no coração DJs Alex e Nadinho Que comanda o campeão J6, J6, J6 o campeão DJs Alex e Nadinho Solta o som do pancadão J6, J6, J6 o campeão DJs Alex e Nadinho Solta o som do pancadão Vai Pra machucar, Bebê Tá um pouco meio nervosinho Mas é assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Preciso encontrar uma solução E me convencer de que Jumilson na carreta Belém Pancadão Valeu galera, valeu! Acaso que também senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com meus sentimentos Jogou os nossos sons Todos ao vivo Agora arrependido Diz que quer voltar Esse tem história, mano Rapaz O meu amigo Punhal da CL Apareceu O homem Agora estou sofrendo Com esse sentimento Um pequeno grande homem DJ Joneco A nossa história Aí de Marituba também Obrigado galera de Marituba Em peso, nossa live Só as doídas Agora estou sofrendo Com esse sentimento Bora Júnior Meu amigo Júnior Toma Júnior Toma Júnior Toma, toma, toma Bruninho no chão Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai E o coração Coração Tava chocado Bonitão, hein Sozinho Abandonado Pensando em ti É doido Faz uma festa É muita qualidade Na minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Alô meu maestro Davidson Vem com o chefe Tirou mesmo A vinheta dele dali Ficou sentido Falou que tinha que Já agarra de um lado Já agarra do outro A B da P2 Não tinha um Uma, uma, uma P2, 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 P2 P2, P2 P2 Rapaz, olha quem chegou chegando agora DJ Felipe Comissado Lá do Pop Live Meu amigo Felipe Parabéns pelo sucesso Irmão, tamo junto Desde muito tempo, garoto São mais de 15 anos Eu acho De amizade Quando o Felipe Ele apenas acompanhava As aparelhagens Já conhecia ele lá Desde o tempo do Moju O Rubi tocava lá O Felipe ficava lá Juninho com a gente Lá no comando Só observando Agora o cara tá aí Tá dando aula Alô Felipe Pai, tá estourado, né? Tô todo mesmo história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tava chugado Tão sozinho, abandonado Pensando em ti O que será? O que será? O que será? Na minha vida Se não te amar Não provar Seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Vai, vai A gente libera 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 Oh Vai mexer Vai mexer com os coraços O comissário falou Que só te ganha no futebol Diga só Ah, o homem joga Jogava, não sei se dá joga Jogava Me arrepia o corpo inteiro Agora ele vai jogar bem Agora com essa aí Tá caro, né? Quando falo Coração bate mais forte Seja onde for Vou sair pra distrair Aliviar Meu coração Só você é minha musa Diretamente da B12, Boutique DJ Agatha Toca essa canção pra mim As meninas do Balneário As meninas do Balneário Cinco irmãs De Pingo d'água Galera de Salva Terra No Marajó Saudade de Marajó É muito bom, é muito bom Marajó Reginaldo Benefides Só de boa Obrigado, viu? Verde, só lembra do Pop 3D Aquela do Pop 3D Vai rolar, vai rolar Olha quem apareceu Obrigado, meu parceiro Diliartu Inigualável Do Estúdio Waila Produções O cara que não mede esforços O nome das vinhetas, né? É isso, o próprio Os caradores que estão a fim De fazer aquelas vinhetas varadas O Estúdio Waila Produções É o nome da emoção Falar como é parceiro Diliartu Inigualável E assim tem de nós varadas Te liga só que ele mandou pra mim Hoje, 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 hoje Então toma E portanto Nossa amiga Tatazinha Também está na área No Tatazinha Pop Calma, dedê das fronteiras Davi, isso tá meio Por enquanto estamos só no solo, papai Olha, meu amigo, como é que tá Enxugando por aqui Bruninho Show, lá de Salinas Obrigado, meu amigo Bruninho Só lembrou do tempo da Kombi da Produção Vem, amor, pra mim Quero sentir o calor do teu abraço Quero te pedir E toque a nossa canção de amor O Serginho tá na escuta, meu amigo Serginho Quanto tempo embaixo tu não escuta essa aí? Macara, macara Agora os caras só querem frieza Sapo É, cadinha pintadinha Os caras são ralados No Fantástico Tupinambá Parece os cometaínsia Tocou mim a parar Bora, Vitor Cabral Bora atender os clientes Diga, Sara Bora atender E a galera tá chegando de um montão Aqui na P2 Boutique mesmo Tá rolando promoção, hein, galera Adquira logo o seu look Pro finalzão de semana Já estamos Hoje é sábado Sábado, mano Ainda tem hoje E amanhã pra curtir E quem curte na segunda também, né Vai de trás de novo Já foi mais um dia Eu contei as horas Uh, como faz falta Júnior Pressão lá de Nhangapi Da luxuosa atrevida Obrigado, meu brother Daniel De amiga Dani Eu já nem sei Tá lembrando o tempo da Kombi também Galera do Tayasui Obrigado Obrigado, Júnior Pressão Só mais pra me perdoar Já foi mais um dia Eu contei as horas Uh, como faz falta O Maestro Quem me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O Wesley Bantoja diretamente Tomei de garapé-merim Um abração pra ti Eu já tentei Eu sou da Padriminha Ou da Cinco Boca Aperta, diga-se Não é Padrinha, não É por isso que o Maestro Não tem papo furado O ele é uca, uca, cubuca Lingueta, pepeta, palhetada Ele bota pra cholar Eita diá Te liga aí, te liga, te liga, te liga É o chifão malvadão hoje E eu me encontro só E você agando o mar Só visa a me tocar Como se fosse buscar Robson alucinado Obrigado, meu amigo Robson É o homem que comanda a Macapá Ele mesmo, é Lucas em Comparável Rola papo, né Rola papo aí Galera de Salmaterra também Obrigado com todo carinho E a nossa galera lá em Vila Espírito Santo do Tauá Valeu também Sozinho, esperando E pedindo Amanda Trindade também Com a gente ali Prazer vou Prazer vou Prazer vou Prazer vou Príncipe Negro Vão dois, brother Tarde demais Você não pede, você manda Você porque maltrata tanto o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Elias, tomei diretamente do Acará Obrigado, Elias Fabiano Moraes é o nome da emoção Obrigado, Fabiano Sabe o que é nóis, sabe o que é nóis Sempre foi Léo Santos Em Salmaterra também Maestro Nossa galera em Salmaterra Estão em peso Galera do Marajó Obrigado Toma bem quando tu vai lá Acaba com os búfalos de lá E meu irmão Quando os arrepiados chegavam no ninho do rádio Era loucura Verdade, Bredo Toma, chefão André Suple Bora André Isso é muito sono Pegue ali no coração do Glace Pra te ver se dá Joga aquela vinheta daquela mulher lá Que se eu vender meu notebook Não dá pra Rock do Maestro A própria É da original Esse é o rock que eu dou valor Ao menos me dê um sinal Sim Vou vender meu notebook Pra mandar fazer uma vinheta Bora, Arthur e Nigualave Fala com essa desgraçada aí, mano Eu vejo o ponto só Desde que partiu Príncipe negro Tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Ediciente e Elson De volta no som da galera Maricinho doideira Ó meu parceiro, Maricinho doideira Tocando fundo em mim Fazendo relembrar momentos Ediciente e Elson De volta no som da galera Valdo Silva lá de Coracinho também Muito obrigado, Valdo Valeu, brother Seu Rosito O filho Brizola, galera Do Festival do Caranguejo, meu irmão É verdade Obrigado com todo carinho Toda a galera aí do Festival do Caranguejo Tendo impressão Total lá de Castanhal Toma, neném Olha o rei, olha o rei Valdo Silva Diretamente de Coracinho Tá ligado aqui Obrigadão pra ti Fala, Vitor Cabral Manel, treco ateu Obrigado, Manel Roberto Doura Ainda com a gente Obrigado, Roberto Desde o começo da live Ele tá ligado Valeu, meu brother Já tá no segundo tempo da live Ele tá ligado Tem a porrogação Depois vem os pênaltis Dentinho, né, mas Dentinho, obrigado Meu amigo Dentinho Eu quero muito mais Amar De verdade Já é o som Vamos estar ouvindo Acho que eu não ia beber Mas agora com essas aí Magnífico DJ Roberson Bora, Roberson E vem ficar comigo assim Nenê Impressão Mano, neném Fala DJ César Pangadão Do R.Som Digital De Marituba Galera do R.Som aí Valeu Rosivan Lopes Jairso Carvalho Tá no terceiro tempo Mais O Wesley falou É que é só as balas Viu, maestro Não vá Pensa um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco E pense mais Se você se vai Pelo menos Deixa o telefone Pra eu te ligar E se encontrar atrás Elias Moraes Obrigado, Elias Estamos juntos E aí, Dani Volte, volte Volte, volte Volte pra mim Eu ando tudo pra te ter É toda hora Volte pra mim Davison Você, pô Você, pô Por favor, não vai embora Vai embora Vai embora Que intimidou o cara Meu, velho Não, não, não Ele vai falar Mas não vai ser Divinito P2 Botique A loja que mais cresce no Cordeiro de Farias Esquece Fala mais nada Aqui é Vapo Lançamento oficial da P2 Brand A gente por aqui detonando literalmente os melhores Pra galera curtir aí Direto de onde você esteja Sua casa Na sala Sei lá por onde No quarto Em qualquer lugar, né Hoje em dia o cara com telefone Onde É no hospital É Os caras Os caras são É importante que a galera tá aqui com a gente Galera também dos outros municípios aí Das outras cidades Em todo o Brasil Muita gente curtindo Aqui nossa live E essa live aqui Como eu já disse É mensal, viu galera Todos os meses a gente faz Aqui pra galera Diretamente da P2 Botique Agora lançando A P2 Brand Tá rolando promoção aqui na loja Camisas da Brodez Da P2 E também da Faz o Pô Faz o Pô Ataque Tamo junto Brodez Tudo isso e muito mais 60 conto apenas à vista Meu irmão Aqui direto na loja Da P2 Botique Tá ok? É isso, chefão Isso, meu filho Isso Se tu andar feio É muita sacanagem tua Eu tô te falando Só 60 reais, mano Vem pra P2 Botique É o certo, rapaz Olha aí, ó Vem pro certo Vem pra P2 Botique É o certo Fala mais nada, brother Aqui é Vapo Bora, Bajuca E a Natália Braga Também com a gente Tá na área Bora, Jacó E ela sempre, ó E ela sempre, ó Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande É grande a minha dor Nem fala, né? Eu sei que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho E vem Todos os meus pensamentos Eu sei, sei que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei P2 Brand Sempre em nome de P2 Brand Sempre É isso aí, meu parceiro chefão Deixa eu segurar aqui Deixa eu segurar aqui